Olá, saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube, estamos aqui para mais uma item show desta vez para o dia 2 de Fevereiro de 2021, estamos em Fevereiro e com Fevereiro no Fortnite vem as skins do Dia dos Namorados, mas antes temos aí o novo passe, a nova skin de Adi, o novo clube, se aderis ao clube ganhas 1000 V-Bucks, se não tiveres o passe de batalha ganhas 950, ganhas o passe de batalha, se já tiveres o passe de batalha, ganhas 950 V-Bucks só a primeira vez, não é, não é todos os meses, que isto faz dizer, claro, a temporada demora muitos meses, não é, muitas semanas, mas ganhas esta skin com um estilo alternativo que é o Ártico e pá, uma skin do clã então do Drift e uma skin super poderosa, inclusive equipei ali com a picareta do Drift, do passe de batalha, portanto, está muito nice. Vocês vão ouvir a loja, loja, NFL, olha fofinho, o fofo, está aqui o fofo, olha a nossa traíra. Ok, pessoal, tem estado com o puto, não é, não é a escola, portanto, tem que ficar com o puto, tem feito os vídeos através do telemóvel, sem webcam, sem comentário, só o vídeozinho, mas não tenho falhado, portanto, eu acho que mereço o vosso like, eu mereço o vosso like, e partilha, e comentário, etc, mas pronto, temos então aqui, batalha brilhante e super pack, custa 2.500 VB, o que é bastante, porque são 25 paus, mas mesmo assim, reparem, vocês ganham duas skins, duas mochilas, uma picareta e um envelopamento, está muito fixe, é muita coisa, são 7 itens, que custariam, me parece normal, as coisas mais, e uma pelar roto, portanto, custaria, custaria 55 paus, não é, que é muito, mas pronto, temos aqui então, a trajetória para as costas reativas, as faces da estrela vibrante e do rosto reluzente mudam ao jogar, oh, elas mudam, ah, que fofinha, e esta também, também guida, ah, piso com o olho, ah, muito fixe, pá, temos aqui uns neonzinhos, não é, estas skins aqui, que, nem sei o que é que isto é, mas, pá, temos skins fixe, não é, temos skins fixe, já tinham de sair, portanto, olhem-me só a volta que isto está, ai, meu Deus, e é uma burlita, bueda linda, bueda linda, meu, fogo, esta galera é super particular, aqui acionar a arma, pá, 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 está muito fixe também, pá, ehpá, eu acho que, se vocês gostam de neon, e de cores brilhantes, e de cores vivas, e cores vibrantes, acho que deviam comprar este pack, porque realmente está muito, muito fixe, pá, as skins não se parecem com nada, digamos assim, ahn... mas, pá, são fixe, são fixe, são fixe. Depois podes comprar a cada uma, claro, singularmente, não é, mas claro, que não tens o desconto, e lá está, se compraste singularmente estás a gastar os 55 aos que eu te estava a avisar portanto, compre um pacote, é muito mais fixe eu não vou comprar porque não gosto, ok? temos aqui a nossa silenciosa a silenciosa é também uma skin que eu gosto muito aquele olhado assim vermelho com a máscara e o cabelo branco eu também curto bem o cabelo branco fica muito fixe tem estes fatos assim tipo fato de mergulho com umas bolsas, também é uma skin bastante burreirinha, 1.200 freebugs estava mesmo capaz de comprar claro que se vocês quiserem comprar para mim tomam a vontade depois temos aqui os atacantes silenciosos também é uma picareta bastante nice temos aqui também o preto degastado também é fixe também é muito fixe este preto degastado temos aqui o fofo o fofinho, é muito fixe, não é? não é? o gajo tem uma cara de mal mas tem um smilezinho fofo portanto, tem umas pardinhas tem esta mochila que parece saída do Zelda ok ainda estou à espera que o Zelda pelo menos o Link venha porque Zelda é a princesa venha então para o Fortnite temos a fofura royal que é esta picareta assim também pertence ao mesmo conjunto e depois temos aqui a nossa mestre da arrancada então quero a mestre da arrancada temos a mestre da arrancada que tem a versão com e sem capacete claro que com o capacete fica sempre mais fixe mas houve uma altura em que esta skin desceu e ali a parte do pescoço que é preta não aparecia não aparecia aparecia invisível digamos assim na skin era um bagazinho e eu comprei a versão masculina porque era a única mochila com uma espada agora já boé boé mochilas com boé espadas então a skin trader que é uma skin bastante porreirinha skin de verão continua a aparecer aqui de vez em quando pá corto boé parece uma Tomb Raider não é ainda estou a esperar que também a Lara Croft venha se calhar já no próximo update de 15.30 que sai amanhã possivelmente temos aqui um oito tapado uma faquinha e tal pronto é uma skin muito gira e claro que vocês já não perceberam isto é uma vieira ok uma constiflorar mas aquelas florzinhas e a flor que ela tem no lenço são as nossas lírias ou lírias vermelhas temos aqui esta machada espectral eu não tenho porque eu tenho o meu machado do Galaxy e são muito parecidos mas que eu não tenho para adquirir este porque é muito parecido temos o bond kick muito nice temos aqui o contagiante basicamente quando sai a skin da nossa silenciosa sai este emote não é? e depois também temos aqui o ponto de rebuturar muito fixe claro que chegou aqui então um dos grandes um dos grandes sonhos do Donald Woodstown não é? o diretor criativo do Fortnite ele durante os os Game Awards ele mostrou uma imagem que tinha uma figura do 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 Snake Eyes o Snake Eyes é um ninja depois na parte do Snake dos Cobra que são de G.I.G.O na parte dos Cobra tem um ninja branco e basicamente ele é o Yin e o Yang ok? portanto eles normalmente gostam de fightar um contra o outro porque tiveram uma mestra de site portanto quem quiser saber mais procure no Google mas eu via eu via eu via eu via os G.I.G.O go tchau muito fixe portanto também quero esta skin para mais esta esta espada esta espada que ele aqui tem basicamente é como funciona como Capitão América o escudo que é a mochila vai se transformar na picareta só que ele quando saca a espada as picareta basicamente fica esta espada portanto pá 1800 V-Bugs claro que é esta cena da mochila se transformar na picareta adiciona ali mais de 300 V-Bugs mas o pessoal tem que comprar já tem que ser se nem caís tem que ser tem que ser pá tem que ser claro tem que ser resgatar está feito o Dinamir quer entrar no jogo portanto esta é a loja para o dia 2 de Fevereiro de 2021 temos então aqui algumas coisinhas eu não sei se já está aqui a avisar que vamos ou inactividade agendada amanhã vamos ter novas skins vamos ter mudanças no mapa vamos ter mais acessórios vamos ter muitas muitas novidades muitos leaks estejam atentos então ao meu instagram está aí tudo no meu neste vídeo na descrição está aí o instagram está aí o twitter está o facebook etc em algumas coisas posto umas coisas noutras redes sociais posto outras mas o instagram nas stories estão lá basicamente todas as novidades todas as novidades do fortnite e pronto pessoal vamos então fazer uma live stream a seguir este vídeo mas a loja está feita então se quiserem me ajudar já sabem cólic netweb na item shop aí está e basicamente estão me ajudando a mim e ao canal eu sou o Neto muito obrigado por teres assistido protesto a ti e aos teus mais uma vez obrigado arrasa netweb is off e aos teus